Os carros aí de dentro, ômega clube Aí o opalão Kombi Olha essa picape aqui Mais uma Kombi Willis Chevetão Junior E aqui a BMW, né? Só se liga o tamanhozinho do motor dela V12 Isso é carro, hein? Sfuca Diversos Um opal estilizado General Lee Fuscão Outro Fulcão Aí a Mercedona 74 V8 Outro Fala Deixa eu ver quem é esse daqui der Pela frente parece que é 85 Deixa eu ver 87 esse daqui 4 cilindros 2.5 Jipão Militar O Jipão Militar Olha aí, ó Um dos Jips mais viajados do Brasil Cheio das assinaturas aí, ó Mais um Comodoro Bandana branca nas rodas O famoso 4.1 Mais um 86 Não, o outro era 87 Esse daqui é um 86 Outro Opala Esse daqui é o lanterninha de copinho de iogurte 250S Bandeira do Brasil Isso daqui pela frente, ó 72 Todo cromado 69 O Opala foi lançado em 68 Esse daqui já é o 69 Olha a diferença 69 72 O 76 Não, esse daqui é o 79 79, esse daqui E esse outro aqui É o 86